A pessoa passa o canal todo falando que o cabelo é liso e agora vem com um vídeo de progressiva Como que pode isso? Oi gente, tudo bom? Então o vídeo hoje é pra falar de um produto que eu recebi e tô muito ansiosa pra testar E vou testar aqui em primeira mão junto com vocês, na primeira impressão de tudo junto com vocês, tá? Então, meu cabelo é liso de verdade? Meu cabelo é liso de verdade Mas eu vou usar progressiva? Como assim? Então gente, esse aqui é um produto novo da Labela Liss Progressiva no chuveiro Gente, não é uma progressiva pra alisar o cabelo Tanto é que meu cabelo já é liso, né? Então não teria necessidade de usar uma progressiva Mas ele é um produto que pra quem usa progressiva consegue prolongar o tempo dessa progressiva no seu cabelo Ele faz tipo uma manutenção em casa Consegue deixar os fios mais alinhados, sem frizz Fora a super hidratação que ele dá no cabelo Então fica com aquele peso bonito, sem volume, fica lindo o cabelo E pra quem é cacheada, pode usar tranquilamente que o seu cabelo não vai alisar, gente Ele é só um creme ultra hidratante pra poder desmaiar bem os fios, diminuir o frizz, o volume E deixar tudo bem alinhado E quem tem progressiva pode aproveitar pra fazer uma baita de uma hidratação em casa E aí prolongar o uso da sua progressiva por mais tempo Como vocês podem ver, meu cabelo é liso De verdade Desde que eu nasci Então, ele tá um pouquinho amassado porque ele tava preso Mas ele é bem lisinho Quando eu lavar, vocês vão ver ele molhado, que ele é bem liso E o porquê que eu quero testar o produto? Porque o cabelo tá precisando muito de uma mega ultra hidratação Eu pintei o cabelo faz um tempo e ele ressecou bastante E ele tá sem vida nenhuma, ele nem brilha, coitado Você pode botar muito óleo aqui que nem assim ele brilha Então eu estou confiando nesse produtinho pra deixar meu cabelo bem brilhoso e bem bonito Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou lavar o cabelo duas vezes, tá? Como diz, recomenda a embalagem São só quatro passos, gente Por isso que é progressiva quatro no chuveiro Primeiro a gente vai lavar de duas a três vezes Conforme você achar que há necessidade de tirar bem as impurezas do cabelo Depois a gente vai aplicar a máscara, esperar 15 minutinhos Lavar, condicionar com o seu condicionador de preferência Ou pras cacheadas também podem usar o leave-in, tá? E depois a gente vai precisar aquecer esse cabelo Como? Ou secador, depois chapim ou babyliss, como vocês preferirem E pras cacheadas podem usar o secador com aquele difusor Mas é bem importante, gente Vocês precisam aquecer o cabelo porque o produto é termoativo Então pra gente conseguir absorver todas as propriedades deles A gente precisa aquecer esse cabelo, tá? Então, vamos lá Eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo E volto aqui pra gente aplicar o produto junto, tá bom? Labela Alice Enriquecido com óleo de chia e monóide tati Gente, chia é tudo de bom pra nossa saúde Porque o cabelo não deve ser diferente não Então, gente, vamos lá Então, voltei já, lavei o meu cabelo e vou aplicar o produto junto com vocês, tá? Até pra vocês verem a textura e tal Eu não tenho muito critério pra aplicar não Eu tenho tão pouquinho cabelo que eu só vou colocando mexe por mexe Quando me dou por conta já tá o cabelo todo, tá? Bom, a textura dele é bem fininha, olha Não chega a ser pesada, ó É uma loçãozinha bem... Bem fininha E muito cheirosa, gente Tomara que esse cheiro fique depois Porque tá muito cheiroso E eu vou aplicando sem muito critério, tá? E diferente das máscaras, gente Essa a gente pode sim encostar na raiz, tá? A gente deve, inclusive Porque se a gente quer fazer uma manutenção dos fios Inclusive de quem tem progressivo Então tem que encostar na raiz, né? Que é onde tá crescendo e fica mais desalinhado Então a gente vai passar em tudo Até na raiz Então a gente vai passar em tudo Gente, a primeira impressão é que o cabelo vai ficar muito macio Porque meu cabelo tava todo embolado Meu cabelo é muito fino Por isso que eu nem tentei desembaraçar ele Lavado só com shampoo Porque isso não ia quebrar tudo E olha, meu dedo tá passando, ó Ó, eu desembaracei ele com os dedos, ó Coisa que eu não consigo fazer Com máscara É só separando mexinho por mexinho e desembaraçando Então até aqui eu já tô gostando Só de eu conseguir desembaraçar meu cabelo Com os dedos, assim Sem auxílio de escova, sem nada Ultra hidratante mesmo Então, gente, eu já eluvei todo o cabelo, tá? Ele tá todo com o produto E eu vou prender com uma pregadeira mesmo, tá? Não vou colocar toca Porque no rótulo não tá dizendo pra colocar toca Então eu vou fazer exatamente como o rótulo pede, tá? Então eu só vou colocar uma pregadeira E a gente vai aguardar 15 minutos Enquanto isso eu vou fazer as coisas aqui em casa O que tiver que fazer Depois eu vou lavar, condicionar E secar e volto pra mostrar pra vocês o resultado final Vamos ver o brilho que vai dar Porque o cheiro tá maravilhoso E eu tô sentindo ele bem hidratado Então vamos ver o resultado final daqui a 15 minutos Gente, olha o resultado Eu amei Simplesmente amei Meu cabelo tá muito macio Muito brilhoso Dá pra ver o quanto que ele tá brilhoso Gente, olha o peso desse cabelo Olha Maravilhoso Tô encantada com o produto Muito, muito, muito bom Fora que o cheiro ficou, tá? O cheiro ficou mara Gente, olha o balanço que o cabelo deu Eu não escovei nada, tá, gente? Eu só sequei com o secador mesmo, normal Não pranchei nada disso Meu cabelo já é liso mesmo Eu amei Desembarassou super bem Como eu mostrei pra vocês Até com os dedos eu tava conseguindo desembarassar E esse foi o resultado, gente Eu amei Amei, 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 amei Amei o resultado Achei que ficou lindo Ficou super escorridão Não tem nada de frizz, ó Podem olhar que não tem nada levantado Nada Fiquei boba Não finalizei com óleo Não precisei finalizar com nada Só enxaguei mesmo Passei o condicionador E sequei no secador Tô boba Como que o negócio é bom? Ó Ó o brilho, gente Maravilhoso Eu vou deixar o link aqui embaixo Todos os links do site da marca Onde vocês podem adquirir Tá? E super recomendo, gente Ainda bem que veio 500ml Que eu vou poder usar bastante Vai durar bastante Espero que vocês tenham gostado Se você já usou o produto Escreve aqui embaixo Me conta como é que ele se adaptou ao seu cabelo Que eu tô doida pra saber Como que ele se adapta em outros cabelos Com progressiva Com cacheados Eu já vi algumas resenhas Eu já vi algumas meninas De cabelo cacheado Que eu usou E que ficou com brilho O cacho ficou totalmente definido Ficou lindo Então me conta aqui embaixo Se você já usou o produto também Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado da resenha Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau